Olá pra você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui. Neste vídeo eu trago o Galaxy A6 Plus, um smartphone intermediário, mas que parece ser mais avançado por causa dessa tela aqui que a Samsung chama de infinita. Será que esse aparelho aguenta o tranco ou é só uma opção com tela caprichada? Fique aí que eu vou contar os detalhes pra você a partir de agora. Olha, no visual o A6 Plus lembra muito a linha A8 que a Samsung lançou no Brasil no começo de 2018. Isso é bom porque significa que o aparelho tem um visual limpo e leve e ao mesmo tempo consegue ter uma identidade própria, ou seja, mesmo olhando de longe a gente consegue saber que esse é um smartphone da Samsung. É interessante como o metal sempre ajuda a dar um ar de robustez. É o caso aqui do A6 Plus. A traseira e as laterais são formados por uma peça única de metal que faz o aparelho parecer de ser muito resistente e também bonito. Bom, pelo menos ao vivo ele parece ser bem bonito. Você só precisa ter um pouco de cuidado com a pegada porque esse metal faz o smartphone pesar mais de 190 gramas. E você sabe, um aparelho pesadinho é mais fácil de escapar da mão, principalmente se ele for grande como esse. É verdade que a curvatura das laterais ajuda na firmeza na hora de pegar o aparelho. Mesmo assim, cuidado sempre. O resto das características segue o padrão da Samsung. Botão de liga e desliga no lado direito com a saída de som um pouquinho mais acima. Em outros aparelhos da Samsung eu não gostava desse alto-falante aí porque eu acabava tampando ele com o dedo ao segurar o smartphone na horizontal. Mas com a A6 Plus eu não tive esse problema. No outro lado ficam as gavetas dos chips. Uma guarda um SIM card, a outra guarda um SIM card e mais um microSD. Em cima não tem nada. Embaixo uma boa e uma má notícia. A boa é a conexão para fones de ouvido que a Samsung manteve. A má é que a empresa colocou uma porta microUSB aqui em vez de uma USB-C. Eu sei, microUSB ainda é muito comum, mas qual o sentido de adotar um padrão que está caindo em desuso? Sinceramente, eu acho que foi uma péssima decisão. Por causa dessa mudança de design, a Samsung eliminou aquele botão frontal que caracterizava bem a linha Galaxy e aí teve que mover o leitor de impressões digitais lá para a traseira. Ele trabalha bem, desbloqueando o aparelho sem demora e não precisando que a tela esteja ligada para funcionar. Mas sim, no começo você vai errar a mira e colocar o dedo na câmera traseira. Mas com poucas horas de uso você já pega o jeito e não vai errar mais. O Galaxy A6 Plus é um celular relativamente grande porque tem uma tela generosa. São 6 polegadas com resolução Full HD. E o painel é Super AMOLED, o que significa que você vai ter cores bem vívidas aqui, incluindo preto profundo. É uma tela excelente para consumo de conteúdo, principalmente vídeos e jogos, a não ser que você não goste da curvatura que tem nos cantos. Eu pelo menos não fico incomodado. O brilho máximo também é bem forte. Tá andando na rua e bateu aquele sol? Sem problemas, você vai enxergar o conteúdo da tela numa boa, até porque o brilho automático é rápido e faz o ajuste no nível adequado. Alguém que estiver do seu lado vai conseguir enxergar o conteúdo da tela tranquilamente também. A visualização em ângulos variados quase não gera perda de tonalidade ou de detalhes. Eu diria até que a tela é o ponto mais forte do Galaxy A6 Plus. Eu só não gosto muito dessa expressão tela infinita ou display infinito. Tá, é uma jogada de marketing para a Samsung dizer que o modelo tem tela quase sem bordas. De fato, o aproveitamento do espaço frontal é muito bom, mas, convenhamos, ainda tem muita borda aqui. Eu gostei da câmera traseira. Ela é dupla. Um sensor tem 16 megapixels, o outro tem 5 e ajuda a fazer imagens com fundo desfocado. De modo geral, as fotos saem com boa fidelidade de cores, baixo nível de ruído e definição decente em boas condições de iluminação. Eu só achei que o HDR quase não está presente. As fotos com e sem o modo HDR ativado quase não tiveram diferença nos meus testes. Mas, de modo geral, os resultados são muito bons para a categoria do smartphone. Ok, tem alguns probleminhas. O foco automático às vezes falhava comigo mesmo em ambientes claros. Daí eu tinha que tentar de novo porque a foto saia borrada. O modo de fundo desfocado funciona bem, mas pode ter problemas com a focagem também. Nos testes, o objeto principal às vezes ficava desfocado quando, na verdade, eu queria deixar o fundo sem foco. Mas era questão de tentar novamente até dar certo. As fotos noturnas ou em baixas condições de iluminação são apenas ok. O pós-processamento acaba amenizando bastante o ruído e, em compensação, pode afetar a definição. Aí você vai ter fotos com baixo nível de detalhamento em alguns pontos. Mas, tirando isso, a câmera convence. Agora, a câmera frontal já não me agradou tanto. Ela tem 24 megapixels, mas eu senti falta de mais intensidade nas cores das selfies e também percebi alguns problemas de definição, mesmo desativando os ajustes de pele suave. Definitivamente, quantidade de megapixels não é sinônimo de qualidade de imagem. Pelo menos a câmera frontal trabalha bem no desbloqueio via reconhecimento facial, que é outro recurso do Galaxy A6 Plus. É legal, ele funciona até mesmo quando a luz é mediana ou no ambiente. Mas eu acho que você vai preferir o desbloqueio por digitais simplesmente por ser mais rápido. É no desempenho que o A6 Plus vai te lembrar que é um intermediário. Ele tem um chip Snapdragon 450, 4GB de RAM e 64GB para armazenamento de dados. É um bom conjunto, mas para tarefas mais corriqueiras, digamos assim. Você vai usar ele para assistir a vídeos no YouTube, usar redes sociais, navegar na web, ouvir música no Spotify, esse tipo de coisa. Essas tarefas rodaram numa boa, mas de vez em quando dá para notar um comando que demora um pouquinho para responder ou uma aba que demora para abrir, por exemplo. O multitarefa também é satisfatório, mas de novo, vez ou outra você vai notar algum probleminha, como um app que carrega mais lentamente do que você espera. Mas com os jogos é que a gente nota a diferença. Títulos como Super Mario Run rodaram numa boa porque são leves, mas em games como Unkilled dá para notar uma queda na taxa de frames mesmo nas cenas que não são muito movimentadas. Não tem milagre, jogo pesado aqui só com configurações gráficas no médio ou no mínimo. O Galaxy A8, apesar de ser um smartphone em 2018, saiu de fábrica com Android 7.1, então eu fiquei aliviado quando percebi que o A6 Plus tem um Android 8.0 Oreo. A interface é aquela da Samsung que a gente já conhece, com o visual mais limpo e o mais importante, estabilidade. A Samsung também colocou alguns recursos atuais que são sempre bem-vindos, como o Samsung Pay e o Dual Messenger, que permite que você use duas contas do WhatsApp ou outro mensageiro, uma para cada chip. O Bixp também está aqui, mas só nas versões Home, que exibe cards com notícias, previsões do tempo, próximos compromissos e etc. E o Bixp Vision, que busca na web informações ou imagens relacionadas aos objetos capturados pelas câmeras. Mas, pelo menos no Brasil, esses recursos não são muito interessantes. Provavelmente os comandos de voz seriam mais úteis, mas eles não estão disponíveis no A6 Plus vendido no Brasil. A bateria dá conta do recado. No dia de testes, eu rodei o filme O Poderoso Chefão, que dura quase 3 horas, joguei Super Mario Run por meia hora e Unkilled por uns 20 minutos, rodei Spotify por uma hora, Chrome por 40 minutos, redes sociais por meia hora e fiz uma chamada de 10 minutos. No fim do dia, a bateria estava com carga de 52%. Então, presumo que você vai conseguir passar pelo menos um dia e meio com o aparelho longe da tomada, desde que não abuse de aplicativos pesados, obviamente. A saída de áudio tem um bom volume e um som até que claro, mas no máximo o áudio pode ficar bem estridente. Então fica a clássica dica de usar fones de ouvido aqui, até porque a experiência com fones foi muito boa. Inclusive porque você pode deixar a equalização do jeito que você gosta nas configurações do sistema. Para resumir, o grande problema do A6 Plus não é ter um processador mais fraquinho ou porta micro USB, por exemplo. Ele é um aparelho para quem não precisa de muitos recursos, mas faz questão de uma boa tela. Tem público para isso. O problema está no preço sugerido pela Samsung. R$ 2.099, é um valor surreal, mesmo com o atual cenário de dólar aumentando. Por esse valor, vale mais a pena pegar um A8, que tem tela ligeiramente menor, mas tem mais desempenho, ou até um S8, mesmo que você tenha que desempenhar alguns reais a mais. É lógico que tem aquela velha mãe de esperar algumas semanas, porque os preços da linha Galaxy sempre abaixam. Por uns R$ 1.500, R$ 1.600, já dá para começar a conversar sobre o assunto. Agora, eu fico pensando naquelas pessoas que vão na loja, não tem muito conhecimento técnico, e acabam levando o aparelho por um valor mais alto porque se deixaram levar pela boa impressão que a tela causa. Aí só mais tarde é que elas vão perceber que tela não é tudo. Independente do que você escolher, tem uma forma mais barata de comprar o seu smartphone, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons, que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra em uma loja online, e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre o Galaxy A6 Plus, acesse o review completo no Tecnoblog. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você curtiu, dê um joinha para ajudar na divulgação. Fica também um convite para você se inscrever no canal e acompanhar todas as nossas novidades. Eu fico por aqui. Até a próxima!